Abertura 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 Você que é muito bem informado, Luan seria esse jogador? Pois é, eu ouvi aqui nos partidores esse nome Tive cuidado para não fazer o Luan, até para que não fosse ele Mas seria realmente o Luan, esse jogador do Figueirense Fabiano Rodrigues, muito obrigado pelas suas informações É claro, a programação da Band, a gente vai estar acompanhando de perto também O desenrolar da história, bom trabalho para você em Juazeiro Está muito quente por aí, não? Como sempre, meu amigo, aqui nunca está frio, um abraço, hein? Um abraço, Fabiano Rodrigues Então, jornalista diário do Nordeste, confirmando de viva voz A informação que a gente passou ainda há pouco Publicada com exclusividade no blog dele, Cláudio Aníbal Só lembrando, o Luan foi emprestado ao Metropolitano O contrato, segundo a informação que se tem, estaria em vigência até o dia 31 de maio E não foi rescindido, ele teria entrado jogando pelo Figueirense Na volta do impresso, dia 29 de maio, contra a equipe do América Mineiro Vamos ver a confirmação, vamos aguardar também a coletiva E esse assunto vai render durante todo o dia, com certeza E aí